A Polícia Federal cumpriu hoje oito mandados de condução coercitiva e dez de busca em uma operação que investiga fraudes na concessão de financiamentos de veículos. As ordens judiciais foram cumpridas em Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí e Alvorada. Os prejuízos causados a dois bancos públicos são estimados em mais de 3 milhões de reais. Por causa do envolvimento de um pastor no esquema, a operação recebeu o nome de FIDES, que significa fé em latim. A polícia realizou buscas em duas revendas de carro, uma em Porto Alegre e outra em Alvorada. Elas faziam parte de um esquema que fraudava os financiamentos de compras de veículos. Funcionários de duas agências, uma da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil, também participavam do esquema. Pessoas que precisavam financiar 100% de um determinado veículo e não tinham o dinheiro suficiente para fazer aquele financiamento, o que eles faziam? Eles conseguiam que as revendas de carros referissem para a Caixa Econômica Federal que eles estavam financiando um carro de um valor mais alto. A partir dessa fraude, se verificou que também pelo grande número de operações inadimplentes daquela agência, se verificou que havia também um problema muito sério com a comprovação de renda. Então a comprovação de renda foi feita muitas vezes pelos tais dos decores, que são as declarações comprobatórias de renda, e muitas vezes também com os contra-cheques falsificados. Mais de 100 carros teriam sido comprados de maneira fraudulenta. Um pastor evangélico que trabalhava no banco está sendo investigado, porque parte do lucro da quadrilha estava sendo depositada em contas da igreja.